Agora vamos falar sobre saúde. Aliás, esse é um tema também muito importante, que os especialistas vêm alertando sobre a importância da vacinação contra a raiva animal, inclusive também nas áreas rurais. Esse é um problema que vem chamando a atenção, tanto é que os especialistas têm feito alertas e é claro que as campanhas têm sido intensificadas. Tem uma reportagem, Kinder, sobre isso? Então vamos ver, acompanhe. A raiva dos herbívoros ocorre em bovinos, equinos, ovinos e caprinos. É uma doença que não tem cura, causada por um vírus que afeta o sistema nervoso do animal e que leva à morte. Além da vacina, é preciso controlar o agente transmissor. O principal é o morcego vampiro, que se alimenta do sangue de bois, cabras, ovelhas e cavalos. O controle da população do morcego é uma das formas de evitar a contaminação dos rebanhos. Como o morcego gosta muito de voltar no mesmo animal, esse animal fica constantemente, você vê o rastro de sangue desse morcego. Então o produtor que observou a espoliação nesses animais, contactou a Secretaria de Agricultura, que a gente consegue ir na propriedade para poder verificar os fatores, onde que esse animal, onde que esse morcego está ficando, tentar fazer alguma atividade de captura e orientar o produtor o que fazer. O Ministério da Agricultura elaborou na internet um material de divulgação para padronizar as ações para o controle da doença. No ano passado, foram registrados 660 casos de raiva em ruminantes. Algumas características identificam o animal doente, que se isola do rebanho e ainda tem dificuldade para andar ou ficar em pé. Aqui no Distrito Federal, o rebanho está com a vacinação da raiva em dia. Como surgiu um caso de raiva humana, até mesmo os animais capturados em vias públicas estão sendo imunizados. Precisa de um reforço 30 dias após a primeira dose e depois a gente realiza o reforço anualmente. E a dose é 2ml, administrada por via subcutânea ou intramuscular. Muito importante, não só cães e gatos que tem que tomar e tem que ser vacinados, mas também na área rural há essa preocupação.